Essa estrada aqui é um lugar bem louco, né? Ó! Se vai selar aqui, já era. Olha isso! E vem um gente boa ali. Olha que louco, mano! Que volta que tem que dar, ó. Pra passar lá embaixo. Muito da hora. Que volta que tem que dar, ó. Salve, pessoal. Beleza quem falou? Mais bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Também com mais vídeo. Dessa vez, tô aqui no MS2. E hoje tô aqui com esse Marco Polo Torino LN Mercedes-Benz. Beleza? Mod de lançamento aí. Beleza? É o mesmo mod que eu trouxe lá pro Protobus. A MS travou. Aê, beleza? É o mesmo mod que eu trouxe lá pro Protobus. Quem quiser assistir, vou tá colocando o card aqui em cima. E como eu falei lá no vídeo, ele também foi lançado pro MSI. E hoje a gente vai tá fazendo uma linha com ele aqui. Beleza? Ele tá aqui na pintura da Sistema de Transporte de Sorocaba. Ônibus é o 1100. A gente vai tá fazendo a linha 1 aqui do mapa Garden Island. Beleza? Então tá aí, ó. Máquina top demais. Bem alto, né? Bem alto aí o ônibus. Mas top demais. Tá mostrando o interior dele aqui pra vocês. Tá aí a interna dele. Bem bonita. Vem aqui, ó. Padrão duas portas. Tranquilo. Tá ali, ó. Tudo certinho. Bonito demais o mod, hein? Bora ali pro nosso lugar. Esse aqui é o painel da nossa máquina. E bora tá iniciando nossa linha. Tá fechando as portas aqui. Já vou ativando a câmera do volante aí pra vocês. Tá fechando as portas. E o Messi travou de novo. Aê. E simbora, mano. Bora tá encostando aqui no ponto inicial. Deixa eu só regular aqui. Aê. E simbora. Vê se vai embarcar alguém aqui. Vai. Arou. Dois passageiros no ponto inicial. E é isso. Simbora, então. Lembrando que quem puder tá fortalecendo aí com o like. Agradeço demais. Quem é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. De novo toda segunda, quarta, sexta e sábado. Sempre às 5 horas da tarde. Beleza? Nossa, mas tá travando com a beleza. Isso porque eu acabei de reiniciar. Acabei de reinstalar o Messi, rapaziada. É a primeira vez que eu tô jogando depois de reinstalar. Mas vamos lá. É isso mesmo. Olha como é que esse ponto tá cheio. Você tá doido. Deixa eu ativar a seta aqui. Rapaz, pouca lombada aqui, hein. Deixa eu ver se eu consigo desligar esse freio motor. Que mal saí do terminal já me incomodou já. Pior que eu não sei onde eu vou atar aqui na esquerda. Aí. Bora. Lembrando que quem quiser tá baixando o mapa, o link vai tá aí na descrição. Simbora. Tempo. 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 rapaz bichinha tá fraquinha hein lá no protomboza ele tava um pouquinho mais forte eu acho ó eita tá sofrendo o freio dele tem que apertar bem pisar bem né ó ó Vamos lá. Vamos lá. Olha isso. Vai pedir primeira? Eita. Vamos um pouco aqui na cabra de fora. Vamos lá. Vamos lá. Essa estrada aqui é um lugar bem louco, né? Ó. Se vai selar aqui, já era. Olha isso. E vem um gente boa ali. E... E aí... E aí... Bora voltar. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Onde que a galera fica? E aí... E aí... Olha que louco, mano. Que volta que tem que dá, lá? Nossa... Pra passar lá embaixo. Muito da hora. Lugarzinho louco, hein? E aí... 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 Chegamos aqui no terminal É isso rapaziada Chegamos aqui no nosso ponto final Beleza, linha bem top Mapa bem diferenciado Tranquilo? Então tá aí, marca o Polo Torino LN aí, Mercedes-Benz Quem quiser tá baixando o link vai tá aí na descrição Espero que vocês tenham curtido o vídeo, tenham curtido a viagem Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo Valeu, falou é nóis Fui